173-2031-4598-464-2019-676-2019-922-2019-932-2019-1045-2019-1072-2019-1101-2019-2998-2019. E os requerimentos 2999-3000-3002-3042-2998. Em votação, os senhores deputados concordam, permaneço como se encontram, aprovado. Terceira fase da ordem do dia, passa a presidência ao deputado... Marquinhos Lemos. Com a palavra o deputado André Quintão, para apresentar o requerimento de sua autoria. Bem, os deputados que este subscreve requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a aplicação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, em especial aqueles decorrentes da tributação adicional, conforme legislação estadual. Assino o deputado André Quintão e o deputado Charles Santos. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas... Portanto, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência. Muito obrigado por agradecer o deputado Jean, deputado Marquinhos, cumprido a finalidade da reunião. Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura, data e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto